Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar já quero falar de uma recompensa que você pode estar pegando aí hoje mesmo na sua conta, que é esse emoticon da tela chamado Cores Atemporais, né, que você pode pegar assistindo pelo menos 30 minutos de uma transmissão no Lar das Lendas, beleza? E pelo jeito é somente por lá. E essa recompensa vai ficar disponível até amanhã, dia 23 de abril, né, então aproveita pra você assistir através do Lar das Lendas, é só você entrar na ilha que o código tá aparecendo aí na tela, beleza? Então, né, se você tá afim de pegar essa recompensa exclusiva, né, só assistir, né, 30 minutos. Pelo menos lembrando que, claro, essas recompensas de FNCS não são concedidas instantaneamente na sua conta. Então, se você assistiu ali 30 minutos e não recebeu, né, recompensa na hora, não fique preocupado. A Epic Games, né, sempre concede aí a todas as contas elegíveis, né, alguns dias depois, beleza? E olhem só, manos, outra parada que eu quero falar agora é sobre a temporada 3. No vídeo de ontem, né, eu comentei sobre um vazamento aí do líquido G-Metrix, que ele falou, né, vários codinomes de skins que podem fazer parte do próximo passe de batalha, né, eu mostrei ali também algumas concepts, né, que se encaixam aí nos codinomes e tudo. Enfim, né, eu falei ontem sobre as skins, mas hoje, esse mesmo Likra falou mais vazamentos, né, com relação a isso, só que agora não é, né, diretamente com as skins e sim com o mapa da próxima temporada. Olhem só, o Ian Zitzner traduziu corretamente aqui pra gente e escreveu o seguinte. Pelo que parece, né, haverá um novo bioma de selva aí na terceira temporada do capítulo 4. Além disso, foram encontrados arquivos relacionados a rochas vulcânicas, que possivelmente estão relacionados aos geysers próximos da megacidade. As teorias de vulcão, né, tomando forma. Manos, pra quem não sabe, desde o início aí da temporada, a galera, né, vem falando a respeito de um vulcão aí na temporada 3, né, por conta de alguns detalhes encontrados no mapa, e agora, né, mais coisas se encaixando pra essa teoria de fato, né, se concretizar. E não para por aí. Ele continua falando. Na versão 24.20, que foi a última atualização, foi adicionada uma verificação para saber se o jogador está ou não dirigindo um veículo sob a lama. Possivelmente haverá um efeito na direção, além de lentidão em jogadores. Acredita-se que será para o bioma de selva, que deve chegar, então, na próxima temporada. Então olhem só que interessante, já tá começando a ser vazado muita coisa aí da próxima temporada, né, rapaziada. E essa aqui é uma parada bem importante, porque é um bioma completamente novo chegando no mapa. Eu até falei pra vocês uma teoria, né, do bioma de deserto, um mapa, né, completamente tropical, alguma coisa do tipo, aí na próxima temporada. Isso aqui, né, completamente contra essa teoria, tá ligado? Porque fala sobre um bioma de selva. Só que, mano, lembrando que a teoria, né, do bioma de deserto estar voltando, não foi, né, tirada assim do nada. Foi também por conta de vazamentos, né, com relação ali a árvores dos arquivos do jogo, né, estarem sendo atualizadas, coisas do tipo. Então será que a Epic Games vai estar trazendo dois biomas aí na próxima temporada? O bioma da selva de volta e o de deserto também? Eu acho que não, eu acho que somente um deles. Mas pelo jeito que tá mais perto agora se tornou a selva. Porque, de fato, né, a teoria do vulcão já fazia muito sentido. E pra quem não lembra, a primeira vez que um vulcão, né, a única vez que um vulcão gigante apareceu no mapa, foi lá na temporada 8 do capítulo 1. E também aconteceu a mesma coisa. Um vulcão apareceu, né, junto com a chegada do bioma de selva ao redor, o que faz total sentido. Então, rapaziada, fiquem espertos, né, pra quem gosta de vulcão. Pra ser sincero, eu gosto bastante, né, achava um detalhe bem bonito no mapa, era bem legal também o vulcão, a gente podia, né, voar nele e tudo mais. E a selva ao redor, né, também é um bioma que me agrada bastante, né, visualmente falando, eu acho legal, né, quando tem selva. Enfim, né, não é 100% confirmado, lógico, mas tá aí, né, um vazamento bem importante. E claro, né, também tem esse detalhe da lama. Se a Epic Games vai trazer o bioma de selva de volta, pelo jeito vai ter essa novidade da lama, né, em que os veículos a gente vai poder dirigir, pelo jeito eles vão derrapar, alguma coisa assim. E nós, jogadores, a gente vai ficar mais lento nela, como se fosse uma espécie de areia movidiça, alguma coisa assim. Também achei bem legal, tá ligado? Porque recentemente chegou muita coisa com relação a dar velocidade pra gente, né, a questão do sprint ali, da escalada e tudo mais. E colocar agora uma parada que, tipo, deixa a gente mais lento, é bem legal também, tá ligado? Dá esse negócio, digamos que, completamente reverso, né, do que vinha chegando ultimamente aí no jogo, né, aquele tipo de gameplay bem rápido e tudo mais, né, pelo jeito essa lama pode estar espalhada não só no meio de selva, mas talvez no mapa inteiro, né, e pode dar lentidão também aos jogadores. Enfim, né, rapaziada, são apenas vazamentos, mas achei bem legal, né, comentar aqui com vocês, com relação ao mapa da próxima temporada, comente também a sua opinião, né, sua expectativa a respeito desse vazamento, se ele estiver correto, se você acha, né, que o mapa vai ser legal ou não, né, com a volta de um vulcão, com selva, essas novidades da lama, né, enfim, fica à vontade pra deixar aí a sua opinião. E vale lembrar, manos, que hoje é sábado, então, né, agora aí na loja pode ser que alguma nova skin esteja chegando, se você quiser comprar qualquer item aqui, apoiando o canal, eu ia ficar muito feliz, de verdade mesmo, se você utilizasse a tag Vagabito, na opção de apoio ao criador, você não tem noção, né, como que ajuda bastante, que o conteúdo ia ficar agradecido, de verdade mesmo, né, enfim, né, você pode apoiar quem você quiser, se você quiser apoiar aqui o canal, fica muito, muito feliz, de verdade, manos. E olhem só, outra coisa, né, com relação à skin, né, já aproveitando esse assunto, é uma concept que eu vi, né, que foi postada no Reddit, em que o cara, né, basicamente fez o quê? Uma versão, aí, feminina do Miausculo, olhem só que interessante, manos, ficou bem legal, né, ele fez três estilos já, ali, né, também com outros itens do conjunto, né, mochila, ali, né, que é uma caixinha e tudo mais, gostei bastante, ele fez também, né, com as três versões que a gente já conhece, aí do Miausculo, né, a versão dele, Spectra e Sombra, que são as mais legais, seriamente, e a versão, né, padrão também, curti, manos, o Miausculo, pra ser sincero, é uma skin que eu já acho muito linda, então, né, a versão feminina não tem como ser feia, né, mas, enfim, pode comentar também a sua opinião, né, a respeito dessa concept, né, quem sabe algum dia chegue no jogo. E pra finalizar, manos, só falando a respeito, né, de um aviso que a Epic Games colocou no Twitter, olhem só o que eles escreveram aqui, estamos investigando um problema raro no qual algumas ilhas podem exibir um número incorreto de jogadores atuais no descobrir, estamos trabalhando em uma solução para esse problema no momento e traremos uma atualização assim que for resolvido. Então, tá aí, né, um bug que, tipo, não é muito problemático com relação ao número de jogadores lá na aba descobrir, né, mas, enfim, né, só dando o aviso aqui pra vocês. E isso aqui é uma parada importante, né, com relação a bug que muita gente tá reclamando, que desde o início do capítulo, principalmente a Epic Games, tipo, não vem dando tanta bola assim pra bug, tá ligado? Tipo, e vem acontecendo muitos bugs, seja no menu do jogo, seja na própria gameplay, né, bug de mapa, alguma coisa assim, porque, de fato, manos, tem acontecido já faz bastante tempo a Epic Games tem deixado isso de lado, isso é completamente nítido, há alguns bugs, né, que demora pra corrigir e tudo mais, bug de recompensa acontecendo com muito mais frequência também, e, tipo, assim, eu acho que tem uma desculpa ali que é muito óbvia, que é a questão do modo criativo, tá ligado? Sim, eu sei, ele já foi lançado, já faz quase um mês aí, só que o que acontece, foi um grande lançamento do jogo, né, o Real Engine Fortnite, a Epic Games ainda tá dando muita bola pra isso, a gente pode ver também nas últimas atualizações, né, do jogo não teve muita coisa chegando no Battle Royale, mas sim, a Epic Games é trabalhando bastante no criativo, então, consequentemente, né, claro que fica um pouco de lado essa questão dos bugs, o que, tipo, pra mim não é uma desculpa válida, né, até era, tipo, antes, assim, logo no início, quando a Epic Games tava tentando lançar ali tudo, mas agora, eu acho que a Epic Games já tem que começar a trabalhar 100% no Battle Royale aí de volta, né, pra corrigir bugs, porque isso é realmente uma coisa que chateia, né, bastante gente, né, enfim, só dando a minha opinião, né, sobre isso que, de fato, ultimamente, muitos bugs aí vêm acontecendo desde o final aí do ano passado, basicamente. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito mesmo e, claro, né, mande aí pros seus amigos também pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, né, e também com relação, claro, à próxima temporada, vazamento do mapa, né, coisa bem interessante pra ser discutido aí. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, see you, fui!